E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. Vamos ler, traduzir e interpretar juntos um texto sobre desinformação. Os dados são alarmantes, vocês verão no texto. O intuito é ampliar vocabulário, aperfeiçoar pronúncia e expandir os conhecimentos gerais. Conto com a participação de vocês aqui no Bate-Papo, sempre que aparecer uma palavra nova, alguma coisa que você reviu, uma pronúncia diferente que você não conhecia, você vai me dizendo aí, vai me dando feedback, é muito importante. Dou boa noite para quem está aqui ao vivo e em seguida começamos com a leitura. Está vendo a gravação? Vai ter índice aqui na descrição do vídeo para você já saltar direto para os trechos do seu interesse. O PDF vai para os membros do Clube Tecla SAP do nível Gold para cima. Mais informações aqui no botãozinho Seja Membro para você também fazer parte dessa comunidade. Mais informações daqui a pouquinho também. Dou boa noite para quem está aqui ao vivo, já compartilhando a tela com vocês. Ah, faltou falar aqui o cardápio do dia, né? São 411 palavras no texto, é um texto médio. Tamanho bom, a gente resolve essa parada em 30, 40 minutos, estourando. Já falei do índice, participação, beleza, vamos lá para o boa noite de vocês. Está aqui o Sidney Batista abrindo os trabalhos lá. Good evening, here we go again. Zé Carlos Santana da Bahia, o Sidney Batista aqui de São Paulo. Andresa Dias está por aqui também, de São Paulo também, de onde eu falo. Está aqui a moderadora Pathy Silveira. Olha só quanta gente bonita, bacana, de várias regiões do Brasil. O Ivan de Bastos está lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E também no exterior, Eliane Kanner, lá de Vancouver, no Canadá. Rômulo, sempre presente, boa noite, a Ruth lá de Curitiba, Adriana Melo, Pouso Alegre, Minas Gerais, Nancy do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, Álvaro. E aqui o Vicente Filho. Falei todo mundo? Não, faltou Wesley aqui, Wesley, foi o primeirão a chegar. Vambora, sinto muito, não posso dar atenção, falei para a câmera rada, não posso dar atenção que você merece pela quantidade de gente, né? É lógico, fica claro isso. Vambora. Vamos começar, então, rapidão, com a manchete desse artigo, publicado agora recentemente. Live número 122, olha só. Covid-19 misinformation spreads in 25 languages. A desinformação sobre a Covid-19 se alastra em 25 línguas e spread, já vimos em várias lives aqui, que é isso mesmo, se disseminar, espalhar como o tal do vírus, né, minha gente? Chegou o Matheus do Pará, a Câmara do Rio, o Leonardo, uau, que legal, muita gente bacana de várias regiões do Brasil e do exterior, muito bom. Tá aqui pela primeira vez? Se inscreva, ative as notificações e curta o vídeo, né? Não custa nada, ajuda o canal. Vambora. Parágrafo 1. Covid-19 rumors, stigma, and conspiracy theories have been circulating in 25 different languages across at least 87 countries, including the United States, and this spread of misinformation has led to deaths and injuries, according to a new study. Os boatos, o estigma e teorias da conspiração sobre a Covid-19 vêm circulando em 25 diferentes idiomas em pelo menos 87 países, tá mole ou quer mais? Inclusive os Estados Unidos. E essa disseminação de desinformação causou mortes, ou tem causado, né, mortes e lesões, segundo uma nova pesquisa, um novo estudo. O Jonas não pode ver ao vivo, mas vai ver a gravação depois. Obrigado pelo feedback aí. Olha o Josué lá do Maranhão. Que ótimo, gente. O que vocês não conheciam? Mas por que você não falou rumor? Por que você falou boato? Ah, opção. Boato, fofoca. Fofoca não. Lorota, conversa mole, conversa fiada. São opções pra você traduzir rumor. Atenção, a pronúncia, esse R inicial, causa uma certa dificuldade pra algumas pessoas. A língua tem que estar dobrada. Rumor. Não vá falar rumor, porque aí, né, humor é outra coisa. Humor é humor, com H. Ru, 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 rumor. Stigma. Atenção pra não colocar uma vogal antes do S, né, só em português é estigma. Em inglês é ssss. Começa já no S, ó. Stigma. Já deixou o like? Tá valendo. Thank you. Sir. Sir. Não é sir. Sir. Circulate. Circulate. Que tá circulando. E misinformation. Cuidado pra não soltar um som de Z que não existe na palavra. É misinformation. Misinformation. Vídeo aqui no canal sobre fake. Fake é uma palavra que significa falso, mas existe também false. Existe counterfeit. Existe bootleg. Existe um monte de palavras em inglês, knock off, pra você dizer falso também. Vai aparecer o link aqui na gravação. O vídeo que eu gravei com a professora, colega, amiga, Ana Scatena. Fake news. Não deixe de ver lá o vídeo. E lead. Um verbo importante que é conduzir. Causar, resultar, ter como consequência, né? Essas desinformações, essas mentiras, causam mortes. Esse é o problema. Contar mentira só, contar vantagem, não tem problema nenhum. O problema é que os danos são reais. As lesões, como tá aqui, ó. Injury. Injury. Lesão, ferimento. Parágrafo 2. Tá faltando feedback de vocês aí. O que que aprenderam? O que que reviram de importante? Vamos lá. Parágrafo 2. The study, published in the American Journal of Tropical Medicine and Hygiene on Monday, involved analyzing coronavirus-related rumors, stigma, and conspiracy theories that were posted to social media platforms, online newspapers, and other websites between December 31st and April 15th. Ops, April 5th. Eu li 15 de abril, é 5 de abril. Parágrafo longo, né? Faltou ar ali no meio da leitura. Então vamos lá. O estudo publicado na revista Journal, pegadinha. Journal é revista científica, gente. Não é jornal. É revista científica. Publicação científica é o termo mais neutro que eu recomendo, porque aí não causa risco nenhum de você ser mal interpretado. É uma revista científica, uma publicação científica. A revista americana de medicina tropical e higiene, o estudo foi publicado segunda-feira agora, que envolveu a análise de boatos relacionados ao coronavírus, estigma e teorias da conspiração. Todos relacionados ao coronavírus. Publicados em plataformas das redes sociais, em jornais online e também em outros sites. Entre os dias 31 de dezembro e 5 de abril. Eu li 15, né? April 5th. 5th, não 15th, como eu li. April 5th, 5 de abril. Claro, senhoras e senhores, está aqui a definição de Journal, entre outras. Mas o Wall Street Journal não é jornal? É. Então, se conscientize de que as palavras podem ter mais de uma acepção. Uma hora é jornal, uma hora é revista. Não surta. A Nadir está falando de Journal, que ela aprendeu, está revendo. É uma publicação. Aqui, uma publicação científica. E atenção à pronúncia e à grafia de platá, tatatá, em português. Em inglês, platform. Platform, platform, sem A. Sem A depois do T, né? Vocês me entenderam. Vamos lá. Parágrafo 3, dividido em duas partes. Os pesquisadores de várias instituições em Bangladesh, Austrália, Thailand e Japão definem um rumor como qualquer unverified information that can be found to be true, fabricated or entirely false after verification. Os pesquisadores de vários institutos de Bangladesh, da Austrália, Thailand e do Japão definem boato, um rumor, como qualquer informação ou quaisquer informações não verificadas que depois da verificação podem ser verdadeiras, podem ser inventadas ou totalmente falsas. Eu revi Journal, está dizendo Adriana. Obrigado. Novidade para o Sidney. A Nancy está revendo Journal. E Platforms. E o Álvaro está me perguntando... Não é comum, Álvaro. April 5th. The 5th of April. Não é comum falar April 5th. Pegadinhas aqui de pronúncia, gente. O destaque que eu faço às vezes... A palavra... Pô, mas Austrália, Liz, por que você destacou Austrália? Porque é... Ah, faltou ler a segunda parte. Perdão. Depois eu falo da Austrália. Estigma related to discrimination or devaluation of a group and conspiracy theory was defined as beliefs about an individual or group of people working in secret to reach malicious goals. O que é estigma? É a continuação do parágrafo anterior. Defini o que é rumor, o que é estigma e o que é teoria da conspiração. Estigma o que é qualquer notícia, qualquer informação relacionada à discriminação ou à desvalorização de um grupo. E teoria da conspiração o que é? É uma crença ou crenças sobre uma pessoa ou grupo de pessoas que trabalham em segredo para alcançar objetivos dolosos, mal intencionados, malignos. Não tem nada de malícia. Atenção, hein? Malícia em português também tem o sentido de dolo, mas significa às vezes picardia, graça, inteligência, astúcia, conceito que malice em inglês não tem. Malícia em português também tem essa noção de má fé, de má intenção, mas a confusão é essa. Malicious é algo mal intencionado, algo que está afim de causar prejuízo, dano. 5th of April. Está certo também, Guilherme. April 5th, the 5th of April. São opções. Voltando agora a falar da Austrália, da pronúncia, é ó. Austrália. Tem a segunda opção também, que é a, Austrália. A, a, som do schwa. Mas é algo que causa sempre muita confusão e derruba muita gente. Como Thailand. Esse TH não é TH, 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 não é THIS. É TH, é som de T. O som de T normal, som de T, o som de tatu. Thailand, Thailand. O T em inglês, né, diferente do T em português, você já sabe. Mas está aí, ó. Nada de pronunciar esse H, Thailand. E vale também para o adjetivo pátrio, que está ali no finalzinho, olha lá. Thai. Thai. Já vimos isso em outras lives. E to fabricate, que é forjar, que é criar, inventar uma história, tá? Também é fabricar, forjar, assim, numa fábrica? Também, também. Mas aqui estamos sempre pensando no contexto. História inventada. História maquinada. Malicious. É, malicious software, né, que o pessoal fala toda hora. Já virou, né, muita gente fala software malicioso. É que malicioso é aquele cara, né, que tem malícia, né, que tem astúcia, esperteza. Chegou Itamar, Gurivin. E belief. Belief, que é crença. Som de F mesmo ali no finalzinho. Belief, a Andresa está revendo. Belief, que ótimo. E aí, malicious. Doloso, né, que causa mal. Mal intencionado. Agiu de má fé. Australia. O Wanderson está pedindo para eu repetir. As duas, né, ó. Som de ó. Australia. Ou então, uh. Australia. Uh, uh. Mas sim, aquele chua. A Adriana revendo Beliefs. E a Erika está aprendendo Fabricate. É, minha gente, to fabricate. É inventar. Fabricou a história. Fica esquisito em português, né? Inventou, criou. Vamos lá. Parágrafo 4. Os pesquisadores identificaram 2,311 reports related to possible COVID-19 misinformation in 25 languages from 87 countries. And of those reports, 89% were classified as rumors, 7,8% were conspiracy theories, and 3,5% were stigma. Os pesquisadores identificaram 2,311 relatos relacionados a possíveis desinformações ou a possível desinformação sobre a COVID-19 em 25 línguas em 87 países. E desses relatos todos, 89% foram classificados como boatos, 7,8% como teorias da conspiração e 3,5% como estigma, como preconceito mesmo, né? A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Vai ficar bem claro aí essa distinção entre as três categorias de lorota, de conversa mole. Nada a destacar no parágrafo, a menos que vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta. The hard part of English is that one word is worth ten, just like any other language, Nadir. Como qualquer outra língua, viu, Nadir? Não é só em inglês que as palavras são polissêmicas. Eu falo sempre aqui, você não deposita dinheiro no banco da praça, né? Você não corta essa parte da camisa e sai comendo aí, sai chupando essa manga aqui, entendeu? Então, tá cheio de polissemia. É que a gente nem para pra pensar. A gente nem para pra pensar porque... A gente não esquenta a cabeça, aceita, entende e segue o barco. Que é a recomendação que eu faço no inglês, entendeu? Vai pelo contexto. Se não for pelo contexto, não vai dar certo nunca. Tá? Fica a dica aí pra Nadir e pra todos vocês. 5, parágrafo 5. The study included some examples. Olha lá, os exemplos que eu falei, né? Poultry eggs are contaminated with coronavirus and drinking bleach may kill the virus. Or rumors. Every disease that's ever came from China was stigma. And it's a bioweapon funded by the Bill and Melinda Gates... Ops. It's a bioweapon funded by the Bill and Melinda Gates Foundation to further vaccine sales. Was a conspiracy theory. Por que eu me confundi ali? Porque tinha funded e foundation. Funded, foundation. O estudo incluía alguns exemplos. Ovos de aves, aves domésticas. Poultry é frango, é peru, pato. São aquelas aves domésticas, né? Ovos de aves estão contaminados com o coronavírus. E bebê alvejante, olha só. Vê se pode. Alvejante, água sanitária, candida, que boa. Alvex. Água de lavadeira, o que você quiser aí. Usar na tua região. Então, beber esse troço pode matar o vírus. Vê se pode. E o cara vai lá e bebe. O problema é esse, né? Vamos lá. Todas as doenças que já existiram na face da Terra vieram da China. Outra groselha sem tamanho, né? Isso é o que é estigma? Isso é preconceito. E uma teoria da conspiração, o que é? É uma arma biológica financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates para promover, para estimular a venda de vacina. O cara já é bilionário, já há 20 anos que não trabalha, ele vai agora criar um vírus para vender vacina e ganhar dinheiro. É um negócio que se você parar meio segundo para pensar, você fala, pelo amor de Deus, como é que pode? Como é que pode? Vamos lá. Me acalmando agora. O momento, o sistema nervoso já passou. E vamos seguir. Poultry, está ali lá. Pou, poultry, poultry. Como eu falei, aves domésticas e bleach. Está lá. A fórmula. Os compostos químicos ali, para vocês se divertirem, para quem gosta. Mas é isso. É alvejante. Poultry e bleach. E fund, causa confusão, que é o verbo financiar. Bancar, informalmente. Mas é isso. To fund. Vem de fundo. Vem de grana. Fiz vídeo aqui no canal, mostrando as diferenças entre find, que é irregular, found, found, São as três formas do verbo. O verbo to found, que é fundar, que é regular. E aí é founded, founded. E o fund, que é regular também. Funded, funded. Olha só que confusão. Que você vai acabar vendo o vídeo que vai aparecer aqui na gravação, o link. Vai estar também na descrição, lógico, todas as indicações para vocês ampliarem os conhecimentos. E further, como verbo, é raro o uso, quer dizer, raro. Menos comum do que o further adverbio, né? Que quer dizer mais além, mais adiante, further, further down the road, mais adiante aí na estrada, por exemplo. Mas aqui to further é isso mesmo. É promover, estimular, incentivar. O pessoal todo aí dando feedback. Adriana Melo, que horror, né? É. Pois é. Fal também é outra opção, viu? Álvaro. Só que fal, se não me engano, é ave... Não são só as domésticas. Essas que são criadas em fazenda e tal. Tá? Fal, se não me engano, é tudo. Dá uma pesquisada aí. Mas é sinônimo de poultry. Poultry é quase sempre aplicado quando é ave doméstica para fins comerciais. Essas que são criadas para abate, para produção de ovos, etc. The verb further is new to me. Thank you, Sidney Batista. Ô, Joel. Com o maior prazer, querido. Pontiac. No inglês americano, Pontiac. Embora não seja esse assunto aqui da live, né? Mas vambora. Aliás, você me deu uma ótima dica para um vídeo de pronúncia de marca. Pontiac causa confusão. Further, a Ruth está dando feedback. E o Álvaro também não conhecia. E a Nadir também já está dando feedback dela ali. Fund e further. Vambora. Parágrafo 6. Most of the rumors, stigma and conspiracy theories were identified from India, the United States, China, Spain, Indonesia and Brazil. The researchers found. Ó, de novo. Found. Aqui é o passado de find. Os pesquisadores descobriram. A maioria dos rumores, estigmas e teorias de conspiração foi identificada na Índia, vindo da Índia, né? Dos Estados Unidos, China, Espanha. Índia, Índia, som de Jota. E do Brasil. Olha só. Quem diria, hein? Segundo os pesquisadores. Olha lá, o Marco Aurélio de novo. Inglês adora os diversos para as palavras. A gente também, Marco Aurélio. Português também tem. O... Inglês talvez mais um pouco. Você tem razão. Você tem razão. Mas é aceitar, né? Característica linguística. A gente detecta, identifica, contrasta. É bom comparar, às vezes, com alguma coisa da tua língua ou de outra língua estrangeira que você também fale. Para entender, para assimilar. Agora, querer discutir, querer brigar, aí já é perder tempo. A gente vê, detecta, aceita e segue em frente. Desculpe, mas valeu, né, Manuel? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Perguntinha, assim, pontual, até cabe. Às vezes, é que às vezes vem perguntas, às vezes, muito fora do contexto. Aí atrapalha um pouco. Mas tá tudo certo. Tudo em casa. Atenção, então, a pronúncia. Indonesia. Ja, ja, ja. Som de J mesmo. Aquele 3 ali. Aquele Z minúsculo. No IPA, no International Phonetic Alphabet, tem esse som mesmo. Ja, Indonesia. Momento do clube tecla SAP. Momento pelo qual você estava ansiosamente aguardando. Financiamento coletivo do próprio YouTube, que é quem processa todas as transações. Tudo é direto com o YouTube, tá? Eu só sou responsável por entregar os benefícios extras. O conteúdo adicional que eu produzo pra quem pode, pra quem quer, pra quem tem condições de contribuir com o canal. E me ajudar a levar a mensagem educacional a cada vez mais pessoas. Tá? Mais informações no botãozinho aqui embaixo. Seja membro ou então join, se você estiver com celular ou computador em inglês. Continuo produzindo conteúdo gratuitamente aqui. Todas as quintas-feiras. Lives. As de segunda agora são exclusiva pros membros. Mas o valor é bem baixinho. Se você checar ali, você vai ver que é tranquilo. Não é o fim do mundo. Pra você ter acesso a uma série de benefícios que estão descritos aí no botãozinho, tá? Sou grato a todo mundo. Tá aqui, tá participando, tá compartilhando o vídeo, comentando, curtindo. Gente, tá ajudando imensamente. Tá? Entendo perfeitamente, Romulo. Sem crise. Você tá aqui sempre, cara. Você ajuda pra caramba. Tá de boa. De boa mesmo. Eu falo de verdade. Não é pra fazer média, não. Apoiadores. Os novos membros. Nos últimos 30 dias. Chegaram aí. Do Francisco Marques Marques até o Vinícius Santana. Muito obrigado pela presença e pela participação. Presença. Presença aqui na lista. Pelo menos 30 dias. Do Alex Alessandro, que acho que tá aqui hoje. Tive a impressão de ver o nome dele ou não. E até o Paulo Ferreira. Tá aqui o Itamar. Itamar Machado, que tô vendo aqui. E ele tá usando aí os emojis exclusivos dos membros do Clube Tecla Sap. De dois a cinco meses, o selo de fidelidade passa a ser verde. Quem tá aqui hoje? A Nancy. Quem mais que eu vejo? Sou a Nancy. Ah, não. O Álvaro é vermelho. Enfim. Da Ana Costa até o Wellington Talvasse. Turma bacana aí. De seis a onze meses. O Álvaro, já falei. Da Aden. Até o Wanderson. O Wanderson tá aqui hoje. Acho que já falou o oi dele. Tá aqui o Zé Carlos Santana. Que ótimo, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. E aqui, mais de um ano. Da Adriana Minervino. Passando pelo Ivan de Bastos, que tá aqui hoje. Chegando até o J.Pilot na primeira página. Da Lígia Ferreira até a Turá Alessandri. Na segunda página. E agora, terceira página. Valdir Júnior até Viviane Santos. Turma muito bacana. Que me ajuda. E eu sou imensamente grato. E grato a todo mundo mesmo que tá aqui. Vamos lá. Ativou as notificações? Já se inscreveu? E já curtiu o vídeo? Então pode continuar. Vambora. Parágrafo sete. Entre aspas aí, né? Bem. Quote, unquote, cures. 15% to the cause of the disease and the origins of the virus. 1% to violence. And 20% were considered miscellaneous. Miscellaneous. A análise mostrou que 24% dos relatos ou relatórios. Acho que é relato aqui, fica melhor. No todo. Foram relacionados a doenças, mortes e a transmissão do coronavírus. A doença, né? A COVID-19. As mortes e a transmissão do vírus. 21% com relação aos esforços de controle, as tentativas de controle da doença, da transmissão, enfim. E 19% relacionados ao tratamento ou a curas. Aí sim, entre aspas. 15% relacionados à causa da doença e às origens do vírus. 1% à violência. E 20% na categoria diversos. Overall. Ah, Juliana está aí. Chegou. Chegou? Não sei se chegou agora, mas eu vi agora a primeira mensagem dela. Miscellaneous. Então, atenção na pronúncia, ó. Não tem Z na pronúncia. De análise em inglês. Análise em português. Som de Z. Overall. Está aí a tradução. Estão aí as sugestões de tradução. I always see the word miscellaneous in many places. I would say so, Itamar. A Silma está concordando com o Itamar. Principalmente para aprender. O que o Itamar falou? O que eu queria saber agora? Aceita que dói menos. Está brincando a Estela lá. Cheguei agora. O fuso não ajuda. Ah, perfeito. A Juliana está lá em Auckland, na Nova Zelândia. Não estamos só internacionais. Estamos intercontinentais. Aliás, já estávamos, né? A Eliane está aqui. Do Canadá. É outro continente, né? América do Norte. Embora nós estejamos nas Américas. Mas, enfim. Sem entrar em picuinhas geográficas. Vamos embora. Obrigado pela presença de todo mundo. Seguindo. Miscellaneous. 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 A sílaba tônica é o Leila. Leines. Oito. Such misinformation can lead to injuries and deaths, the researchers noted in the study. Esse parágrafo está repetido. Acho que o jornalista esqueceu de apagar, né? Esse tipo de desinformação pode causar lesões e mortes. Observaram os pesquisadores no estudo. Tranquilo, né, gente? Já vimos misinformation, lead injury. Está tudo aí já. Destrinchado. Vamos embora. Nove A. Duas partes. O nono parágrafo. Rumors can mask themselves as credible infection prevention and control strategies and have potentially serious implications if prioritized over evidence-based guidelines. For example, a popular myth that consumption of highly concentrated alcohol could disinfect the body and kill the virus was circulating in different parts of the world, the researchers wrote. Voltando então, os boatos podem se mascarar, podem se disfarçar de estratégias de controle, de prevenção, da infecção críveis, plausíveis, possíveis de serem verídicas. É isso que quer dizer credible. O boato se mascara, se passa por informação verídica. Definição clássica de boato. E tem o potencial de causar implicações graves se forem priorizados esses boatos em detrimento de recomendações, de diretrizes, de orientações baseadas em provas, evidências. Por favor, por exemplo, um mito popular, conhecido, comum, é que consumo de álcool altamente concentrado poderia desinfectar o corpo e matar o vírus. Esse boato circulou em diferentes regiões do mundo, segundo os pesquisadores. Guideline, não dá para esquecer, né, Sidney? Guide é guia, linha é linha. Quer dizer, line é linha. Então, linha que guia, linha que orienta. Então, é isso. É uma recomendação, uma orientação, diretriz. É isso que quer dizer guideline. E o Marco Aurélio está brincando lá. Caninha 51, né? 51 não faz tão mal quanto metanol, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Para o cara passar mal com 50, tudo bem, porque se ele tomar 18 litros, ele vai passar mal. Mas, ah, o estrago não é tão grande. Vamos lá. Mask como verbo. Mascarar. Encobrir. Disfarçar, dissimular. Acho que quer dizer to mask. Guideline. Já falamos. Está aí a definição. Então, e atenção, disinfect, disinfect. Esse prefixo dis causa sempre um tropeço de pronúncia, né? Porque a gente tem a propensão, a vontade de falar dis, disin. A gente fala tudo desinfectar, né? Dis, z, 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 desinfectar. Mas, em inglês, é disinfect, disengage, né? São vários os exemplos com esse prefixo dis. Então, disinfect. Atenção à pronúncia. Som de S. Parágrafo 10. Onde chega o patamar da estupidez humana? Ao seguir essa desinformação, cerca de 800 pessoas morreram. Ao passo que 5.876 foram hospitalizadas e 60 ficaram completamente cegas. Desenvolveram cegueira total. Blindness cegueira. Depois de tomar metanol, achando que seria a cura do coronavírus. Então, Marco, vodka não faz mal, velho. Pode tomar. Faz mal, não. É triste. Whereas. Whereas. Conjunção. Ao passo que. Enquanto. E blind. Cego. Blindness. O sufixo nes ali. Substantiva. Um adjetivo. Blind. Blindness. Happy. Feliz. Happiness. Felicidade. Sad. Triste. Sadness. Tristeza. E por aí vai. Aqui a gente aprende por atacado também. Que é mais legal. E metanol. Metanol. Tem duas pronúncias. Metanol. E metanol. O ó um pouco mais aberto. Ou então um pouco mais fechado. Faz diferença nenhuma. Metanol. Acho que é mais comum. É o que eu costumo ouvir. O estudo tinha limitações. Uma delas é que os dados vieram de plataformas online públicas. Ou seja, só que o cara publicou abertamente que o pesquisador teve acesso. Ou seja, portanto, pode haver muito mais bobagem, muito mais desinformação sendo espalhada em grupos. Em mensagens particulares. Coisas que informações, ou não dá para chamar de informação, bobagem, as quais os pesquisadores não tiveram acesso. Mensagens particulares, privadas. E o assunto aqui digno de estar ali, né? Na outra privada. Falando de polissemia. Mais um exemplo aí. Ok, senhoras e senhores. Tera ou então Deira. Duas pronúncias possíveis. Novidade para Adriana, para Juliana. Não é palavra, não é uma conjunção das mais comuns. Vamos combinar. Mas, é mais uma para a conta. Mais uma para ampliar o vocabulário. É. Não consegue imaginar. É, Marco Aurélio. Você não consegue imaginar, mas... Os dados estão aí. Não consigo acreditar. Mas, vamos embora. Acho que acabou, gente. Thank you very much. Cumpri a promessa? 36 minutos. Tô ficando bom nisso. Tô ficando bom nessa história de fazer o prognóstico do tempo da live. Eu também sei, né? Eu dou uma enroladinha. Dou uma corridinha. Aí que eu uso a minha malícia. Malícia é esperteza. Astúcia. Tá? Não tem nada de maldade. I used to pronounce whereas differently. Totally wrong. Ah, ótimo. Agora você já capricha. E fala bonitinho da próxima vez que precisa falar. Whereas in English. All right. Muito bem, gente. Espaço disponível para vocês darem o seu boa noite. Se despedirem da turma. Me dizendo o que ficou de mais interessante. Vocabulário. Vamos focar vocabulário, pronúncia. Porque se a gente for entrar na essência do texto, muita gente vai ficar com o sistema nervoso também. Vamos lá. O Zé Carlos sempre muito solícito. To further. As in in furtherance. Nossa, aí é muito bonito. Muito rebuscado. Poultry. Foul. Are new to me. Thanks, Ulysses. Thank you, Zé Carlos. Thank you. A Ritinha está me dando... Está me agradecendo. Obrigado. A Nancy ficou sem conexão lá. Pena. Depois, Nancy, se você perdeu uma parte, você volta e assiste a gravação, tá? Vai ficar lá à disposição para vocês. A Nadir também está me agradecendo. Aprendeu bastante. Obrigado. Sidney Batista. Dando boa noite dele. Obrigadíssimo. Vamos ver o que a Adriana reviu. Journal of Beliefs. E novidade, o que foi? Poultry. Bleach. E funded. Whereas. Thank you so much, Ulysses. Good night. Good night. Adriana, brigadíssimo. Quem mais está aqui se despedindo? O Josué dizendo aqui further, como verbo, né? To further. Muito bom. A Silma. Very good class. Thank you. O Vicente aqui. Whereas. Achei a pronúncia difícil hoje. Qual a pronúncia, Wanderson? De tudo? Teve live aqui com mais pegadinha, viu, cara? Hoje teve algumas também. Ivan de Bastos. Thanks a lot, Ulysses. Thank you. A Ruth também me agradecendo. Thanks a lot, Betashen. Thank you and good night. Olha o Itamar aí dando boa noite dele. Thank you so much. Valeu, Romulo. Vicente. Valeu. Erika Moraes. Thanks for the class. Thank you. Andres aprendeu o quê? Poultry. Bleach. Whereas. E review beliefs. Thank you very much. Thank you, Andresa. A Juliana dando boa noite também. Thank you. Oh, quase sai um teacher lá. Ela brinca comigo porque ela sabe que não se chama de professor assim. Nem professor, né, Juliana? Porque eu não sou professor universitário, né? Mas eu entendi a brincadeira. E gostei. Dei a galete. Nice to see you all. A turma já vai criando aí uma amizade também. A turma que vem sempre. Thanks a lot. O Marco tá me agradecendo. O Marco tá bravo na foto, Marco? Por quê? O que aconteceu? Tá nervoso, hein, cara? E a Eliane dando boa noite também. Have a nice weekend, folks. Right back at you, Eliane. É isso, minha gente. Muito obrigado pela presença de todos. A gente se fala na próxima live. Segunda-feira que vem, live só pra membros. Quinta que vem, live aberta pra todo mundo. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.